E o Ministério Público Federal pediu hoje que a Justiça derrube a censura do governo ao filme Como se tornar o pior aluno da escola, acusado de promover a pedofilia. Este não é o único caso considerado censura registrado no governo de Jair Bolsonaro. O Brasil registrou ao menos 195 casos de censura, desmonte institucional do setor cultural e autoritarismo contra a cultura nos três primeiros anos do governo Jair Bolsonaro, segundo o levantamento do Movimento Brasileiro Integrado pela Liberdade de Expressão Artística, o MOBILE. O que a gente tem hoje é um cenário muito grave que passa por novos tipos de censura. A censura deixa de ser um expediente escancarado, explícito, para ser um expediente velado, travestido de medidas aparentemente ilegais e também um cenário muito sério de desmonte das instituições culturais, das políticas e de ataque discursivo-narrativo contra o setor artístico. A maior parte das iniciativas contra a cultura, com 192 casos, ou 91% do total, partiu do Poder Executivo. O relatório indica que em 2019 foram 69 casos de censura, em 2020, 45, em 2021, 70 casos e neste ano, 11. Entre 2016 e 2018, foram apenas 16 casos. Um caso que não entrou no levantamento foi o do filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola, acusado de apologia à pedofilia. Hoje, o Ministério Público Federal pediu que a Justiça derrube a censura ao longa. Advogadas especializadas na defesa da liberdade de expressão lançam na próxima semana o Torno a Voz, uma associação que vai financiar a defesa judicial de pessoas que tiveram a liberdade de expressão inibida, atacada ou censurada, principalmente fora dos grandes centros do país. Os objetivos são fortalecer a liberdade de expressão e trazer advogados para atuar nesse segmento do direito, onde ainda há pouca gente especializada. O auxílio poderá ser solicitado por comunicadores, artistas, jornalistas e blogueiros que não tenham condições de custear advogados. Nós temos visto uma crescente de criminalização da liberdade de expressão e da crítica. Em momentos em que forças antidemocráticas vêm ganhando espaço nesse país, e nesse sentido é muito importante iniciativas de fortalecimento do direito de defesa, porque o exercício do direito, o fortalecimento do exercício do direito de defesa é que garante a jornalistas, a críticos, a profissionais das mais variadas áreas a poder exercer a sua liberdade de expressão. Obrigado. Obrigado.